É um idoso, ele ficou ferido ao ter o carro roubado no bairro Jamil Semicura, em Ribeirão Preto, na madrugada de ontem. Imagens de câmeras de segurança registraram quando os bandidos agiram na ação. Um deles chuta o idoso que cai na rua, bate a cabeça e fica desacordado. Os ladrões fugiram após o crime e ainda não foram identificados. O homem foi internado em estado grave.